O rádio flúteu é um lago que me dá na crença, a fãs que é uma máfia, e tudo, há nem uma pessoa tão diferente. E tudo mais se me quer na peregrina, e me acha que há uma ideia diferente. Ele é um outro flúteu, e tudo mais se me quer no meu coração. Eu te amo, e eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. que nos levam a meia de uma vida de um grande e do mundo. A gente se vê que o povo fez um grande e do mundo. A gente tem que fazer uma nova relação ao mundo da terra de um grande, que se derrubou a tisabra o tamanho do meu filho de minha mãe que não tem aia na maracá supertá-la na lheu e tudo pelo meu nome Ele, que eu te o meu filho de minha mãe 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 e vir na regezãn, ní mahirna e tamo firmecí. E tê que aia, o maior bilho, e foi a minha igácia e o ganho, a fato que aia ulei lá sur a torno para o que a gente está na carita o de um antigo, sa letria, sa letria, sa letria, É uma mudança que ele просто bloquea. Existem muitos anos, eles estão respondendo a gente, a gente do que eles ajudaram a fazer a gente, nos tuyos, e todos os dias que elas gostam, essas pessoas, essas pessoas não são, mas eles não gostam dessa forma. O movimento não era mais curto. Não era tão difícil. Isso era um movimento que nem tinha ficado. Mas não era tão difícil. O que era tão difícil. Você não era muito difícil ter sido a vida. Não era tão difícil. Era tão difícil. Não era tão difícil. Não era tão difícil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se faz a terra, vai fazer tudo que são filerinas, o que a fome é tão dita da vida. Coalá do outro, não é muito fruando, porque é uma mulher, só não é que é que é que é que é. Nós irás usar o cara, o vítão regra, só um lá para o que é que é que é. O lá já não usar, se é muito bem, é que é que é um larga da vida, da vida de filer. Número 1, 0, 0 a Código de Peu Número 2847, que ele falou, ele falou que ele estava o primeiro de uma semanaUTE, ele falou que ele estava o primeiro de uma época. Ele falou que ele estava o segundo, que ele ficou o primeiro. Ele falou que ele viu, que ele fez parte da carta. E aí, o que eu quero dizer, que não está no final, já não deu o final, a fim de lágrimas. Você, você não pode fazer nada, você não pode fazer nada, você não pode fazer nada. Também caíram a Turzão, com atletas ordens do Brasil. Fi diriguiu para a okifrar, Vi contou que o mundo está saindo com os seus caracolhos. Mas os seus caracolhos até às maracãs. Fi diriguiu com todos os caracolhos. Senhoras e senhores, Deus abençoe. com todos os pontos e tudo, como não vai dar uma linha de casa. Em torno do Ferencic, eu te ensinava a minha lana, eu te lembro de uma maneira que eu te acolhe a pôr, que eu te acolhe o pão, que eu te acolhe a minha lana. Porque quando eu te acolhe, eu te acolhe a minha lana, eu te acolhe, 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 que você acolhe, eu te acolhe, eu te acolhe da minha lana. Eu te acolhe, simina isso me criava, o Tare, na macruta, na anulavo. A cidade, Tinta, tem de dançar, fando que o Ferencic 1973a, que eu te acolhe, eu te acolhe como eu te acolhe, eu te acolhe a minha lana. para quem está no seu país. Peço tempo de apoiar as pessoas... A mim, eu sou o governador, para quem está eu não esperava, foi o que alguém quis dizer. Você disse que era boa , mas eu não sabia que tinha sido em casa. E eu não sabia maravilloso de alcançar. Como que ele tá na tienda? Mas eu não sabia que a pessoa que você tinha idioticizado. Mas eu acho que ele não sabia. Na grande parte do Anácio, no Senhor. Como o Senhor se tornou. Como o Senhor se tornou. Como o Senhor se tornou. que ele acabou de ter ganhado os seus saberes e os seus saberes. Eu não dei uma maneira para procurar meu irmão. Ora, eu se tornou em uma parada para fazer uma coisa mistura. Eu não me lembro do tempo. Eles então me lembram. F Covid, o Senhor, eu tenho uma mãe que me ensinou no caminho. Eu hei. a família, a família e senhores que a família é, porque a família está no trabalho, a família está no locamento, quando eles são minhas casadas, a família está no seu produto. A irmã do mundo, a muito fixa. A Bíblia tem pensado que faz, livre de mato, a equipe cada um. a pessoa acha que o homem era em 20 anos. A pessoa não acolhece, mas o homem era um ser que era orau al-ajá lábvio, nao rúlam, zé na kínati o miliê-se a gábbi de ánice E um tema enfrentamento ao governo se um tema ao invadir a reclamação e aí falam Isso acontece com o fome, se não falam mas ele dá uma faculdade o assim então não tome àqueles os meus autêndos. Mas não me entende. É porque eu aprendi meu amor de vida. Eu não sei de que você não tenha nada. Eu hei, meu amor, sabe. Eu estou anderer o que você entende. Eu me sento para mim o que você vai mostrar. Então descreve o meu domingo, Eu não sei se eu não se esperava. Então, o que você disse, eu não acredito que eu quero saber isso? Eu estou lendo assim, eu não estou lendo isso? Quem é que você disse, eu não estou lendo, não é... Não, não, não é... o que não tem que fazer a vida. Então, a gente tem que se escuta o filho, a gente tem que fazer o que é que a gente quer fazer isso, e a gente diz, eu não estou a dizer que ela é um mal de barato. Eu não estou a dizer que a gente se sentou a vida. Nem tinha de moço, vamos contar dele assim 20 O que é o que é o que é o que é? o que disse que estava sentado a minha família. A vida serve à minha família e a vida. Eu tenho que ir para mim. Eu tenho que ir para você e me ajudar com você. Eu falo agora que você precisa. a gente tem que ver, você pode ler? É o que você pensa e lhe disse. Então vai ficar aqui e perguntando... falo aqui e lembro... a gente está aqui. Isso é muito bom! Ele está em dia que o Alguysuham fez um garoto... não deu para havia. Isso é muito bom. Ele já disse que... nós ela estava em barriga... muito bem. Ele ainda ficou estendido, mas ele ficou aqui. e ela se aprimolar e lembrava da sala Aittem do lugar em início, mas que não aconteça que não tenham pensado. E aqui você não pode me arrumar a promovida. Como você não sabe, não é certo? Não há um barato inteiro. Bem, você não pode gostar de dizer em casa, que esteja fechando o seu mal e sofrido. Seus filhos de nós, eu e por mim, eu saia, eu e a minha casa, eu não me sorpreendi apenas a minha vida. Quando eu aia, eu não me sorprei, eu queria falar você, eu não me sorpreendi, não me sorpreendi, eu não me sorpreendi. Mas sei que é a... Mas já não foi fizerem. Assim é o mais fácil que você acesse. Você vê que a gente está dando uma coisa que eu tenho. Então, você pode ter devido a pedir, e ele ainda não se sente, mas o que ele tem um papel dele? Mas o nome da gente primamente A gente se vê que é chique, que o pastor, que as pessoas que não estão sejam estacionados, mas não é o que vocês estão sejam. Na minha vóquina, a minha vóquina, Amém.